Oi amiguinhos, tudo bem? Eu hoje vim aqui mostrar a vocês como fazer essa linda sainha para sua Baby Alive Olha só que coisinha mais fofa que ficou Ela é muito fácil de fazer, é rapidinho e não gasta quase nada de tecido Vocês vão gostar, eu tenho certeza Se você já está gostando do vídeo, já deixa um like aqui embaixo Já se inscreve aqui no canal para não perder nadinha E lembre-se que durante o vídeo vão ser usados objetos perigosos Se você for criança, tem que pedir ajuda de um adulto Então já corre lá, chama o papai, a mamãe, a vovó ou a titia para te ajudar E vamos lá para o passo a passo Para fazer essa sainha, você vai pegar um pedaço de tecido à sua escolha Eu prefiro usar tecido de algodão, esse aqui que eu estou usando é tricoline Porque eles são mais maciozinhos e são melhores para costurar Esse meu aqui é até um pouquinho encorpado, tem uns que são mais molinhos Se o seu tecido for mais molinho, você pode usar um tamanho maior para franzir mais Como o meu é mais armadinho, eu cortei um tamanho menor para ele não ficar muito armado Então eu peguei um pedaço de tecido Ele tem 12 centímetros de altura Por... deixa eu medir aqui quanto tem de largura Eu acho que é 50... não, 41 Por 41 de largura Aqui eu deixei 40, né? Que eu medi a cintura da boneca, deu mais ou menos uns 20 Então eu deixei, eu dobrei a medida e botei mais um centímetro para margem de costura Então eu tenho 41 por 12 no meu tecido Você pode pegar o tecido da sua escolha Vamos precisar de fita de cetim Essa aqui está combinando com as florezinhas do tecido Então escolha uma fita que combine Essa fita aqui, acho que ela tem um centímetro de largura também Eu não tenho certeza, mas eu acho que é Deixa eu ver Vou botar aqui, ó, um centímetro Vamos precisar também de um pedaço de elástico Eu estou usando o elástico de um centímetro Como que você vai medir o tamanho da cintura da sua boneca? Você vai pegar o elástico, a boneca e vai passar em volta Olha, eu cortei o tamanho certinho da circunferência da cintura da boneca E aí é só você cortar Porque a gente ainda vai ter que costurar depois as duas pontas E vamos perder um pedacinho Aí o elástico vai esticar um pouquinho Eu não quero fazer também muito apertado Para não ficar ruim de vestir Primeira coisa a se fazer é ir na máquina Passar um overlock ou zig-zag em volta de todo esse retângulo que a gente cortou Depois de passar o overlock em toda a volta do seu tecido Vamos pegar a fita e vamos costurar em uma das barras Não precisa dobrar nem nada não Como está com o acabamento bonitinho A gente só põe em cima De maneira que passe, que cubra A bainha que a gente fez, o zig-zag E vamos passar uma costura bem aqui na beiradinha Em toda a extensão da nossa saia Prendi aqui com o alfinete Só para a fita não ficar se movendo Até eu começar a costurar Vou posicionar o pezinho da minha máquina bem em cima Vamos lá Vou dar um retrocesso aqui no começo Depois vou costurar direto e dou um retrocesso no final Costurei em toda a minha barrinha A fita de setinha costuma ficar onduladinha mesmo Uma dica que eu esqueci de dar a vocês É de selar a ponta da fita para que ela não desfie Eu costumo usar um isqueiro Aí é só dar uma queimadinha na ponta Cuidado para não queimar seu tecido Vou tirar esse excesso aqui também Vou fazer a mesma coisa Só passando assim Para não desfiar Agora vou pegar o meu tecido Com a fitinha já costurada Com o overlock em toda a volta Vou marcar 3 centímetros Da parte oposta Aonde eu costurei a fita Vou marcar aqui 3 centímetros E vou vir aqui na outra ponta E vou marcar também 3 centímetros E vou dobrar Essa minha sainha nessa marcação Vou pegar aqui os 3 Vou dobrar E vou dobrar os 3 aqui também Se quiser pode passar com ferro Para ela ficar arrumadinha no lugar E aí é só vir aqui Rentinha a costura do overlock O do zigue-zague E passar uma costura Em toda a extensão Fiz a minha costura Agora eu vou vir aqui no meio E vou fazer outra costura Do início até o fim Dando retrocesso aqui no início E aqui no final Vou pegar o meu elástico Um alfinete desses de segurança Se você tiver passador de elástico Também pode usar É que como o espaço aqui É mais apertadinho Então às vezes ele agarra Olha, é só você colocar aqui Vai puxando Sempre prestando atenção aqui Para o elástico não entrar direto Então vamos puxando Quando deixa ficar só uma pontinha Você vem e prende com o alfinete Para esse elástico não entrar todo Ali na nossa canaleta Agora vamos até o final Saiu aqui É só a gente puxar Deixa eu me certificar Que o meu elástico ficou certinho Não girou Se girar É só a gente tirar e botar de novo Para ficar bonitinho Olha O elástico mais larguinho Deixa a sainha mais arrumadinha Agora o que a gente vai fazer Vamos juntar Direito com direito Alinhar tudo Vou na máquina E vou passar uma costura Aqui tudinho Vou pegar aqui o alfinete Que eu botei para segurar o elástico Vou prender tudo junto Aqui Pronto E vou tirar esse alfinete aqui também Já está preso o elástico Pelo alfinete Então deixa eu Passar aqui uma costura Costurei Tirei o excesso de elástico A sobra de elástico Agora é só desvirar Se você quiser Pode colocar esse aqui Para o ladinho E passar uma costurinha Para poder Deixar tudo arrumadinho Tudo retinho Acho que eu vou fazer isso na minha Prontinho Passei uma costura Vocês viram que eu fui bem devagarinho Agora É só você Esticar tudo Que aí Vai distribuir Todo franzido Pela sainha toda Olha lá Como fica bonitinha Agora para dar uma incrementada E a sainha ficar ainda mais bonitinha Eu vou pegar Um pedaço da minha fita Na verdade Dois pedaços Deixa eu ver aqui Mais ou menos uns 25 centímetros cada um Vou pegar aqui Dois pedaços Vou cortar aqui Vou cortar aqui Ao meio Vou selar as minhas pontas Para não Não desfiar Morde medo de isqueiro Gente Pronto Agora eu vou Botar a costurinha Para a parte de trás E vou vir aqui Nas laterais E vou costurar Essa fita Vou costurar como? Vou marcar Certinho aqui A lateral Vou botar ela assim Ela tem um lado de setinho E o outro não É o avesso Então vou botar ela Direito com direito Virado para trás Vou passar uma costurinha Bem aqui Vou até prender com alfinete Para eu saber o lugar certinho Onde eu vou costurar Vou costurar aqui Ali é uma lateral A costura está ali atrás Vou vir aqui do outro lado E vou botar a outra Direito com direito Com a fita voltada Para as costas Da sainha E vou prender aqui Com o alfinete E aí vou passar Uma costura aqui A outra aqui Depois que eu passar A costura Eu vou voltar Com ela para frente E vou passar Mais uma costurinha aqui Vou fazer a mesma coisa aqui Passei a costura Pelo avesso Vou botar ela Com direito para cima E vou passar Uma costura aqui Muito cuidado Na hora de costurar Agora Porque são peças Bem pequenas Então você tem que ter cuidado Para não costurar Por baixo Que está embaixo Ó Eu coloco o alfinete ali Só para segurar Depois que eu abaixo O meu O meu calcador Eu tiro o meu alfinete Porque eu tenho medo De quebrar a minha agulha Ó Minha fita andou Junto com o elástico Isso aqui é complicado mesmo Gente Estou mostrando para vocês aqui A realidade Que é complicado mesmo Pode usar alguma coisa Para te ajudar A botar tudo No lugar certinho Ó Agora vou costurar Assim Eu retrocesso várias vezes E agora Vou voltar Com ela Para o lado Ó Sem tirar A agulha daqui mesmo Com a agulha ainda no lugar E já vou passar Outra costura aqui Aproveitar que eu já estou aqui Já faço logo tudo De uma vez Costurei os dois lados Olha só Isso a sainha está pronta Agora vamos lá Colocar na boneca Para a gente ver Como que ficou Vamos ver Como fica a sainha Olha só Aí a gente vem aqui Com essa fitinha E amarra bem aqui na frente E dar um lacinho Olha só Que coisa mais linda Que ficou E eu aproveitei O tecido E fiz uma blusinha Combinando Olha isso Para quem quiser fazer É só usar O molde dos vestidos Que eu ensinei no canal Vou procurar E vou deixar um link Aqui embaixo Para vocês De um vestido Que tenha Esse molde aqui Que é só usar A parte de cima E fazer a blusinha Ao invés de costurar Na sainha Você vai só fazer Uma bainha Olha só Como que é lindo Ficou como se fosse Um croppedzinho E com uma sainha Ficou um conjuntinho Muito fofo Né? E aí amiguinhos Ficou lindo Não ficou? E com o conjuntinho Então ficou completo O que vocês acharam? Eu fiquei apaixonada E você pode fazer Em várias estampas E várias cores E ter várias sainhas E se fizer a blusinha Também Vários conjuntinhos Para as suas baby lives Se você gostou Desse vídeo Deixa bastante like Aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Para não perder nadinha Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Assim eles também Vão poder fazer Essa roupinha linda Para a baby alive deles E acompanha a gente Lá no Instagram Aproveita Vai lá e comenta Se vocês estão gostando Desses vídeos de roupinha E o que mais Vocês querem Que eu ensine aqui no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau